Rapaz, o bagulho tá meio embolado aqui, hein? O que que tá acontecendo aqui? Ai, o caminhão agarrou ali no bagulho? Deixa eu ver se agarrou. Eita! Agarrou, mano. Ai! Nossa! Sabe que não pode passar por ali? Peraí, filho. Não esquece, não. Caralho, esse bagulho... Essa parada aqui, mano, é mó... Quem foi o engenheiro que fez essa porra, mano? Deixa aí nos comentários quem foi o engenheiro que fez aquela porra ali. O cara fez uma parada ali, mano... Ali em cima passa o metrô. Acho que é metrô, o trem, sei lá que porra. Acho que é metrô. Como é que eu vou entrar pra lá? Não vou enfiar essa porra do meu lado, não. Aí, os caras fez uma parada ali, mano, uma engenhoca... Eles tinham que fazer uma passarela. Uma passarela pro trem passar por cima. Só que ali, por baixo, é uma pista, né, mano? Então... Tinha que colocar alguma coisa pra sustentar... A passarela que eles fizeram. A ponte. Só que aí... Não dá pra pôr uma... Coluna, né, ó. Uma viga. Sei lá. No meio da pista. Aí fizeram o quê? Colocaram a mão francesa. Só que aí... Carro alto não passa ali, cachorro. Ali é o quê? Ali é... Aqui é... É IML? Sei. Só que carro alto não passa. Ônibus... Então o cara que... Pra andar ali tem que ficar atento com aquilo dali, mano. Aí o cara que não tem costume de passar ali... Se der mole, esquecer... Agarra naquela porra ali. Que é baixo demais o negócio. Só passa carro baixo. Carro alto não passa. Nossa, o cara que passou... Garrou o caminhão ali de baixo. Parece GTA o bagulho. Você tá barulho. Que merda. Ônibus tem que ter cuidado. Se pegar, arranca o teto fora. Mas o motorista de ônibus já tá acostumado, né? Passar ali já tá ligado. Doideira. Tem placa. Tem tudo ali, mas... O cara esquece, né, mano? Foda. Nossa, mano. Tô com uma fome. Você tá maluco. O estômago tá queimando. E ó que... Putz. Onde eu vou arrumar alguma coisa pra comer agora? O que que houve? O que que houve? O cara tá brabão? Aí, Reginaldo Rossi. Opa. Juap. Tchau. Tchau.